Ele fez uma sociação com a comunidade italiana. Isso, também vi. Me meteu lá. Saí lá. Me meteu, saí. Depois de eu ir, nada a ver. Essa prenda de novo. Essa prenda de novo. Sim, eu estou esforçando essa cara dentro da gravação. Essa prenda de novo. Fala se ela é gostosa, eu gostei dela. Fala, só fala. Pessoal, essa aqui é a Rubina Santos. Rubina Suzete. Desculpa, essa é a Rubina Suzete. Ela também tem um canal no YouTube. Fala umas coisas aí nada a ver. Você faz o que? Ela faz lixo no YouTube. Vão lá no canal dela. Vou pôr na descrição, mas não vou pôr. Ela não é do que? Não é do canal, né? Ela não é funcionária do Lucas. Ela pode pedir para gravar comigo. Fechou? Fechou. Rubina, fala alguma coisa. Pronto? É, Rubina é famosa. Eles chamaram aí. Coitada. Tem quatro mil inscritos. Cinco mil. Cinco mil inscritos. Estou famosa. Que bosta. Famosa não vai na TV. Não gosto de ir na TV. É concorrência. Que concorrência? Sim. Que? Televisão e YouTube. Não é concorrência. Eles vão perder a audiência daqui a nada. Eu esqueci isso. Isso é Brasil, né? Isso aqui até perderam a audiência. Não, vão ficar muitos anos. 100 anos. É. Por isso tem que jogar nos dois lados, filha. Parabéns. É. Isso não é Daily Vlog, pessoal. Pô, como é? Faz essa merda, amiga. Me custa, é? Falar com a câmera. Uhum. Oh, por que? Para olhar mais fácil. Não, nada a ver. Para você. É bom eu não gosto de olhar para a câmera e falar com as pessoas. Aí falar, né? Eu acho surreal. Eu gosto de criar as coisas. E aí não olho para a câmera. Exato, exato. Dá gosto de vlog ser normal mesmo. Tem mais interação. Dá, né? Estávamos a fazer um desafio. Que não era suposto eu me apaixonar e me apaixonei. Dei até o número e tudo. Vai meter fim no meu número. Não, vou para o meu número. Vamos te ligar. Não quero saber. Ligam-te. Pessoas. Olha, o bando que levanta é que depois ele vai ligar mesmo para mim. Claro que vai ligar. E a namora. Não gostaste dele? Fica com ele. Não, vou falar o quê? Não, não lembro. Não lembro. Era só você chegar e falar, chega. Agora não. Dá o número do telefone. É, mas eu nunca fiz pegadinha. Entendam, né? Uma menina, você atendeu debaixo do prédio e ficou bem fudido até hoje. Combinamos o quê? Não sei. Nunca combinamos gravar nada. Ele me convidou para fazer um vídeo com ele. Me peguei então. Obrigado. Só que eu sou baixa. Não, não tenho nada a ver. Eu trouxe até o meu tripé a esperar. Eu tenho também. Então, então. Cadê o teu tripé? Vamos sair do teu tripé. Pequeno. Cadê o teu ou o meu? Não sei se... Vai caber? A entrada é o quê? Isso que pode. Não. Sai o tripé. Tem uma coisa. O quê? Isso aqui. Tem tudo, amor. Então você tem. Por que está sofrer? Porque eu não gosto de estar com essa coisa aqui na mão. É mais chique. Eu senti muito. Está maravilhoso. E se aparecer como as suas dizem? Está bom para sentirem com você? Pode. Sim. Olha lá. Nem mais. Bem chique. Ah, o cimento é chique. Então? Sim. É com aquela mão. Com a mão morta. Não, assim... Então você passa para esse lado. É. Ah, quem quer? Quem quer ficar no meio. Põe no meio. Põe no meio. Põe no meio. Assim? Está bem esquecido. Está filmando tudo. Ah, acho que está. Deixa eu ver. Ah, toma tudo. O que é que toma tudo? Esse vai para gastar onde? Hum? Vem tudo colocando. O kit completo. Gostaste muito dinheiro. É, eu tenho que investir. Isso é quanto? Apesar de não... Isso está... Ai que bom, 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 bom. Que corajoso. Esse aqui comprei seis mil, né? Hum? Esse aqui comprei seis mil, né? Esse aqui... Três. Três mil. Aonde? Praça do Kikolo. Não quero dar seis mil. Claro. Eu comi na praça do Kikolo. Aí é? Lá é a fronte. O Lu caiu da província? Não sei por quê. Não sei. Já sei. Ele morava em Benguela. Por que ele fala assim? Não. Esse aqui. É que eu não gostei dele. O que é que eu contei? Treto. Nada. Vai dar problema. Não vai dar problema. Eu não quero. Não vai dar problema. Eu não vejo. Ouço um vlog pra pessoas da outra. Nada. Sabe o que é que vai acontecer? Um dia. Tem. Não. Alguém... O Julião se inscreveu no canal. Julião? Quem Julião? Julião Marcos. Aquele menino que quando deu um milhão de inscritos cortou a careca. Um milhão? Não. É mil. É mil. Um milhão de inscritos cortou a careca. Não vai crescer rápido. Sim. Sim. Algumas pessoas vão ver. Depois vão mandar pra não sei o que. Até já fiz um vídeo. A falar mal dele? Não. A falar mal de ninguém não. A desabafar sobre o youtuber angulado. Tem o que? Você não gosta dele por que? Mas ele, 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 ele vos ajuda. Vocês que não... Quem então? Eu não, eu não tenho nenhum sentimento por ninguém. É. Por absolutamente ninguém. É. Então pra criar. Pode confusão aí. Ele fala. Não é pra ser que pode gente. É. Praticamente. De Youtube eu só falo com. Você. La Dilsa. Qual é o La Dilsa? É um que... Eu gosto. O Valentim conhece? Não. Eu não conheço. Eu sei o La Dilsa. Ele é um budista. É um budista. Mas ele... Eu vou falar isso tudo. Ah, eu não tô falando nada. Você não tá falando nada por que? Não tem problema? Não, não. Você sabe que eu não tenho problema de falar. Eu vou falar. Por que você não fala a raiva que você tem do Lucas? Eu não tenho raiva por ninguém. Lucas é teu chefe. Ele suporta por ele que eu sou teu chefe. Por ele que eu sou teu chefe. Chefe de quem? Chefe de quem? Chefe de quem? Chefe de youtuber que não ganhou nada. Eles deram brinde. Foram numa porra eles deram brinde. Aquilo o que? Brinde de massa. Era massa, era vacante mesmo. Aquele brinde... Não me sentia massa. É da Ángua Alizar. É empresa de coisas. Foram buscar massa. Sim. Não, mas isso é projeto dos outros. Então vamos respeitar. Nós que estamos de fora. Não, eu tô fazendo treta. Isso é tudo isso. É. Quem falou que a Rubina... Rubina que me pediu pra falar tudo isso. É? Eu tava aí pra escola. Ele cruzou comigo no carro. Eu não sei de nada. Vou ter aula. Eu acho. Não ganha nada. De biologia. Será bem, ó? Vai bem. Quando eu vou gravar. Será a diferença, mano? É. Oi. Vês o meu canal? Vem então, dá um oi aqui. Vem. Corre, vem. Vem aqui. Vem aqui.